Vamos ouvir a Vareiro É uma dança tão bonita Todos os veros se acabam Só ouvir a Vareiro ficar Vai se acabar o Vareiro Vai se acabar o Vareiro No Vareiro já não canta No Vareiro já não canta No Vareiro já não canta Diz-me lá ao cantador Que esta vila de águas santas Que esta vila de águas santas